Em nome de Fundação Cultural do Pará Governo do Estado do Pará Bora fazer forró, menino! Ô, seu vaque! Valeu, boi! E aí? Ô, levanta-se do bravo, danilto pronto É do cor, do cor, meu Deus que está no céu Humildade e disciplina do Sermão que mãe me deu Eu tenho a sede pra correr em todo canto Humildade e disciplina do Sermão que mãe me deu Eu vou, eu vou correr na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô a burgar O pessoal e a galera animada É gostar de comer água, tá aí pra me esperar Eu vou, eu vou correr na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô a burgar O pessoal e a galera animada É gostar de comer água, tá aí pra me esperar Eu tô perdido, nosso rádio é morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cinéia forçada, natureza Mulher bonita, fraqueza Dos vaqueiros desse mundo Eu vou, eu vou correr na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô a burgar O pessoal e a galera animada É gostar de comer água, tá aí pra me esperar Eu vou, eu vou correr na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô a burgar O pessoal e a galera animada É gostar de comer água, tá aí pra me esperar Tchau, tchau, tchau Cama da bota, papai Cheque no baixo Mostra o peça vai Se você é o Neto Ivanésia Vem que exalto o sempre Vem do lado e o coração E na Unifundação Cultural do Pará E com o V do Estado do Pará Ninguém fala o nome dela que perturde mim Um vaqueiro com saudade não aguentou Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora vira independente Esse coração covarde Essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não está Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é Ninguém vale o nome dela que perturde mim Um vaqueiro com saudade não aguentou Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente E agora vira independente E agora vira independente Esse coração covarde Essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não está Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada E acorda sem ninguém A pior parte é Saber se o raqueiro não é Aí olha o vaqueiro chora, seu menino E a mãe não vê Tchau Gorda da ilusão No meio da solidão Se quantas vezes me machuquei seu coração Eu tô cansado de farrar e curtir Daria tudo Só pra ter você pra mim Tô com saudade do teu cheiro Teu calor Que me deixou na saudade Dentro do seu sorvete Eu não aguento Quero você do meu lado Com aquelas tentações Que morri a paixão Tô com saudade Do teu cheiro Teu calor Que me deixou na saudade Dentro do seu sorvete Eu não aguento Quero você do meu lado Com aquelas tentações Que morri a paixão Lembrei de você A Zofonia do Clébio A Zofonia do Clébio No meio da solidão Se quantas vezes me machuquei seu coração Eu tô cansado de farrar e curtir Agora daria tudo Só pra ter você pra mim Tô com saudade do teu cheiro Teu calor Que me deixou na saudade Dentro do seu sorvete Eu não aguento Quero você do meu lado Com aquelas tentações Que morri a paixão Tô com saudade Do teu cheiro Teu calor Que me deixou na saudade Dentro do seu sorvete Eu não aguento Quero você do meu lado Com aquelas tentações Que morri a paixão Lembrei de você Lembrei de você Lembrei de você A Zofonia de Clébio Clébio e a Zofonia de Velho É desigual Jack no macho Tardão por um zé do teclado Chão na bota Pai Chama mais o César do Senhor Joga Cutuca, fula e chama Abraçar, parar com o vinho Comigo, Romário Rocha Alô, totô Abraçar, meu parceiro Gil Maravilhoso Sábado, meninos Esse amor de velho ensinado Me pegou de jeito Não dá pra brincar Tiro minha concentração Até meu alasão Não consigo domar Esse amor de velho ensinado Me pegou de jeito Não dá pra brincar Tiro minha concentração Até meu alasão Não consigo domar Mas no final da disputa Eu pensando nela Acabei saindo em outro lugar Mas olhando de repente Quando fui saindo Caí e não consegui Irmã Caindo uma disputa Não dói Dói a sofrer por morena Por causa dessa dor de estrola Eu não bati essa senha Caindo uma disputa Não dói a sofrer por morena Por causa dessa dor de estrola Eu não bati essa senha Eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você E mais eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Calma da pressa Meu vaqueiro Vai Esse amor de velho ensinado Me pegou de jeito Não dá pra brincar Tiro minha concentração Até meu alasão Não consigo domar Mas no final da disputa Caio pensando nela A cabeça estava em outro lugar Mas um ano que de repente Quando fui saindo Ele vindo e não consegui domar Caindo uma disputa Não dói Dói a sofrer por morena Por causa dessa dor de estrola Eu não bati essa senha Caindo uma disputa Não dói Dói a sofrer por morena Por causa dessa dor de estrola Eu não bati essa senha Você Perdi você Eu perdi você E mais eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Calma da volta Meu vaqueiro É diferente Nos igual Dá mão na pressão A sofote de Clevinho Sofoneiro Dá rampa os dedos no teclado De moral Jack no baixo Virou O chão de sonorização A maior sonorização do meu Brasil É o vaqueiro Elianzo Produções Em nome de Fundação Cultural do Pará E governo do Estado do Pará Maurílio Tá me fazendo bem Lascado Tá me deixando culpa Do meu passado Quem me perguntasse Pensava em mim Não sei Nunca vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos combinar as emoções Deixa o pouco voando Minha coração Só não divulga Deixa o nosso pegue em off Deixa ela achar que pode Se você ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso pegue em off Deixa ela achar que pode Se você ainda sofre Olha a pegada do rock Só não Tá me fazendo bem Lascado Tá me deixando culpa Do meu passado Se me perguntava Só quem pensava em mim Não sei Nunca vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos combinar as emoções Deixa o pouco voando Interrogações Só não divulga Deixa o nosso pegue em off Deixa ela achar que pode Se você ainda sofre Se você ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso pegue em off Deixa ela achar que pode Se você ainda sofre Olha a pegada do rock Chama a cê Eita, Láuzinho, o movimento tá bom demais Lembrando que nós somos só 10% O final de semana foi corrido Foi puxado Foi moído Mas estamos aqui, graças a Deus Lembrando que Live em nome de Governo do Estado do Pará E Fundação Cultural do Pará E em nome também de Adriana Multimarca E Jackson Relógio Localizado em nosso prédio do Piriá A melhor loja da região A loja que veste você e toda a sua família Os parceiros velhos há muito tempo lá Meu parceiro Jackson Relógio e Adriana Lembrando também Que lá tem um Gil maravilhoso Que nunca perde lá uma da gente Sabor de Minas Lá no Areia Branca Santo Isabel Meu parceiro Gil Minha amiga Paula E toda comitiva Bruno e Patrick Safoneiro Junto com nós Meu amigo Marco Brito Tatado Pizê Aqui no abraço Adesso Brito Todo mundo Meu amigo Perverso Ô Perverso velho Vem indo mal Vem indo mal Bora mais um Sesson sim Ô Perverso É o Ico Meu pai Tô indo a sexta básica Santo Isabel Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô aceitando a situação Não vai trocar por a farra e o paredão Eu tô chegando Preparar seu coração Mas se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou voltar pra geral Você vai beber e vai chorar Vai ligar Você vai beber e vai chorar Aliás, vamos de marca Já com seu relógio Que hoje a noite eu vou pro rolê Voltar pra geral Vem desautocente Você vai beber e vai chorar Vai ligar Você vai beber e vai chorar Vai ligar Igual vem do vaqueiro maltratar Bora ver Dizinho O nome do Marcel Souza Parque da Água Azul Alô Tio Luiz da farmácia Aí é moído O Marcel Souza Parque da Água Azul Alô Tio Luiz Estamos jogando Você tá achando que eu sou chiclé Mas diga agora e depois esquece Mas e aí Tu não me merece Mas o jogo virou Tô acentrando a situação Vou vai trocar a mulher pela farra e o paredão Eu tô chegando Preparar seu coração Mas se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Mudar a barreira Você vai beber e vai chorar Vai ligar Meu compadre Thiago Aguiar Alô Thiago Aguiar Pois se prepara E hoje a noite eu vou pro rolê Vamos dar barreira Você vai beber e vai chorar Vai ligar Thiago vai te maltratar Thiago Aguiar Alô dele Já na bota Bora com o pajão Você vai guiar Valdemar Churrascaria Alô livramento Alô Valdemar Vaqueiro Chao Chamando a pressão Vaqueiro Chao E nome de vejo Paral haito A diripua é assim No clube é assim Vaqueiro Chamando a pressão D skiing Só você faz meu coração querer Já me envolvi com outro, mas não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem Volta a viver, volta a beber Se não for com aquele vai ser Eu tô com saudade Aquela cidadinha que tu tem Volta a beber, volta a beber Se não for com aquele vai ser Eu tô com saudade Volta a beber, volta a beber Se não for com aquele vai ser Grupo Triunfo, alô Jonas, alô Joaquim Meu saldoso Pernambu Ação e Bruteira, vem Deus Alô Comade, Valéria, compadre Luiz, Yuri, Curi Só você faz meu coração querer Já me envolvi com outra, mas não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem Volta a beber, volta a neném Se não for com aquele vai ser Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Se não for com aquele vai ser Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Se não for com você Se não for com aquele vai ser Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Se não for com aquele vai ser E nome de M Modas Se não voltar Chele e Alva Tio Riso Vamos buscar M Modas Vai É o parceiro Eudes Padrinho dos T4 Chamada Abressão Só um bonitinho aqui mais ou menos Toca, vai Aô Costa o peça Vaz Do bem do ar Meu parceiro Neto Vaz Ivanésia Tu realiza Deixa o pau Não for você E Aliel Suprona É errado Mas é gostoso Ela tá me deixando doido Ela tem namorado Mas quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Se sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que deixei no seu canote Vai Vai Chama, amor E o nome de Veste Para Fazer Ivan Para meu secretário Walter Lee Meu vereador Voi Valdemar Churrascaria Meu parceiro Valdemar Churrascaria Tamo junto, irmão Abre o Churrascaria do Livramento É show É errado Mas é gostoso Adriana Multimarca E Chaxo Relóis Ela tá me deixando doido Ela tem namorado O cara nem sonha Ela vem me ver Só não passa Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ele esquece Porém Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que deixei no seu canote Imagina Se ele soubesse Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu canote Verdiz e o alto zê Vai Pelo amor de Deus Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu canote Vai Abraça rapaziada de Paragominas Bora Romário Rocha Bora Totô Bora Marraia Daiane do seu mercado Henrique Tchau Você pode me iludir Tenho tanto pra dizer Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar E aí Saudade Sou eu Coração Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vá Vamos Já Filho Pedro Jão É a balada do Raqueira, Leozinho É a balada do Raqueira E do Eliel Sobrando Jão Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mas eu quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem como eu voltar pra você Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E Leozinho Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É ouvir! É ouvir! É ouvir! E agora? Show, gente! Valeu! Curtiu! Em nome de Fundação Cultural do Pará Governo do Estado do Pará Vai! Joga! Pisa com tucafura e chama! Volta pra voar pica-pau do oco Caia sair do cacho Vaque! Vai! Chama! Só na guitarrinha É... 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 Assim ó... Abandonado dentro de um apartamento Coração desesperado Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta retados e quadros Tudo quebrado É... É... Só bebida quente Por causa de um coração gelado Tá doendo Tô sofrendo Mais ela E aí, Leozinho Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Meu! Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Vem! Ah! Após sinal Deixe seu recado Após sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Ih! Após sinal Deixe seu recado Após sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Vem! O secado Sinal Forrozeiro Ah! 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 É o que eu escuto Ação Do lado do barato É ali Azucado São Abandonado Dentro de um apartamento Desesperado Corazão Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e quadros e o do quebra É só bebida quente É caldo de amor pra todo gelado Tá doendo, tô sofrendo E ela não Essa desgana não tem não? Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede E aí? Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela E após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Os teclados de Itamã, porrozinho Vai! Na sofana de claveio O baixo do Jack E na voz de Eliel, suprado só É ozinho, porrozinho Ah, ah, ai Ah, ah, ai A lança do papá Joga na pressão É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Pra quem termina Se tu não aguenta me respondendo Se sabe que eu Quando não aguento Caio no piseiro Me deixou na guarda Começou na quinta Pra não dar tempo de sofrer Falou com os amigos Que falou com as amigas Mas tá o meu vizinho com você Aí foi só o story O storyzinho Com o vare não ligado E a galarejinha Foi só o story O storyzinho Quando tu via no vinho Eu matei o saudade do aquele rei O storyzinho Com o vare não ligado Ficou a galarejinha Foi só o story O storyzinho Quando tu via no vinho Eu tenho saudade do vogueiro É a sequência aí Se tu não aguenta Fica longe do vogueiro Se sabe que eu Quando tu tô sozinho Caio no piseiro Me lavou na guarda Começou na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos Que chamam as amigas Só um vídeozinho Ai, foi só o story O storyzinho Com o vare não ligado E a galarejinha Foi só o story O storyzinho Quando tu via no vinho Eu tenho saudade do Melzinho Foi só o story O storyzinho Com o vare não ligado E a galarejinha Foi só o story O storyzinho Quando tu via no vinho Eu disse eu lembro Daniel, sim, vai, chama o Raquelin, chama Valeu, gente Obrigado, pai, Zé, por mais um trabalho, Zé, obrigado, meu Deus Fundação, Curitura, do Pará, Governo do Estado, Pará, obrigado, minha banda Premista, Fondeiro, Tarlano, Bolzeiro, Jack no Baixo Obrigado, Maurinho Camargo Valeu, gente Valeu, gente Show